Sejam todos muito bem-vindos, nesse vídeo eu vou trazer simplesmente a melhor notícia do INSS para os aposentados e pensionistas nesse ano. Então fica comigo até o final, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo agora para poder tranquilizar e ajudar as demais pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se vocês tiverem alguma dúvida, ao final desse vídeo a sua participação é muito importante. Então deixe aqui o seu comentário com a sua dúvida, com, é claro, também a sua opinião. É muito importante para que nós possamos continuar trabalhando. Lembrando sempre que as redes sociais vão ser nossas armas na conquista de direitos. Porque o que você escreve aqui pode, é claro, e vai chegar até as nossas autoridades, até os nossos representantes. É um meio de comunicação às redes sociais e que deve ser utilizado com responsabilidade. Participe, fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito ou não é inscrita, é de graça. Esse canal já ajudou milhões de aposentados e pensionistas durante todos esses anos e eu sigo aqui fazendo esse trabalho. Espero de coração estar ajudando a cada um de vocês. O Instituto Nacional do Seguro Social está convocando desde o início de agosto. E agora também vai dar continuidade, em setembro, as pessoas que recebem benefício de prestação continuada, o BPC Luas, ou o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, que possam, portanto, estar fazendo a atualização dos seus dados cadastrais e também a inscrição no Cade Único. A medida faz parte de uma revisão e apuração de irregularidades nos pagamentos por incapacidade. É o que explica o site oficial do Ministério da Previdência Social. Por que é uma excelente notícia? Aposentados e pensionistas não terão os seus benefícios cortados como estão divulgando nas redes sociais. Não há motivo para pânico, não há motivo para desespero, ninguém vai perder o seu pagamento do INSS. Eu vou explicar com maiores detalhes, para quem ficou interessado e ficou interessada, o que são os benefícios que nesse momento vão passar por essa revisão, como vai acontecer nesse ano, e muito mais, também vou trazer a dica para vocês não caírem em golpes. Então, mais uma vez eu repito, aposentados e pensionistas, essa é a melhor notícia desse ano. Vocês não vão passar pela revisão pente fino. Compartilhe essa informação lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, para que todos possam ter essa tranquilidade. Ninguém vai perder o pagamento do INSS. Aposentados e pensionistas não estão no pente fino. Para entender melhor, fica comigo até o final. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou aguardar os comentários. Então, vamos lá. Logo de início, o BPC, que é concedido pelo INSS a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o benefício garante um salário mínimo por mês ao idoso com mais de 65 anos ou pessoa com deficiência de qualquer idade, mesmo que não tenha pago para o INSS, desde que atenda alguns critérios de renda familiar, onde o valor por pessoa pode ser abaixo de um quarto de salário mínimo. Então, até um quarto de salário mínimo, algo aí na casa de R$350,00 por pessoa. Por que está acontecendo isso? Nós estamos tendo aqui nesse momento pessoas que estão recebendo além desse limite, só para poder tranquilizar também. Já vou tirar aqui uma dúvida que eu tenho recebido nos comentários desse canal. Não, não tem perícia médica em 2024 para pessoas com deficiência que recebem BPC-LUAS. Exatamente. Vocês vão entender mais, eu vou explicar mais. Só que antes vamos falar também do segundo benefício que passa por revisão. Sabendo que o BPC-LUAS, a revisão é feita fora do INSS, eu vou explicar, vocês vão entender, já o auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, concedido às pessoas que estão com incapacidade para o trabalho naquele momento, é para pessoas que comprovem por meio de perícia médica estarem incapazes para o trabalho ou atividade habitual de forma temporária por mais de 15 dias. Então é um benefício muito rápido e que devido à pandemia, principalmente, no momento de necessidade, não houve uma reavaliação. Só para ter uma ideia, antes da pandemia de 2019, foram reavaliados e cortados 170 mil auxílios-doença. 170 mil pessoas perderam seus benefícios. Nesse momento, agora início de setembro, nós também temos números atualizados de que mais de 130 mil pessoas já perderam o auxílio-doença. Exatamente feita a revisão inicialmente para quem estava tendo o benefício automaticamente prorrogado. Agora é obrigatória a perícia presencial. Elas estão tendo ali o corte do benefício nesse momento. Então, como saber se eu preciso atualizar o meu cadastro? O INSS irá se comunicar com quem precisa de atenção. Então o INSS vai entrar em contato. Você não tem essa preocupação. O INSS se comunica com os beneficiários por meio de mensagem de telefone, SMS, notificação pelo aplicativo, quem tem instalado aí o meu INSS, ligação telefônica, carta com aviso de recebimento pelos correios, rede bancária, lá no extrato de pagamento ou ligação da central de atendimento. Se você tiver essa dúvida, você pode estar ligando para o telefone de número 135 para saber se está sendo chamado nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento serão chamadas 505 mil pessoas que fazem aí para fazerem a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. São pessoas que recebem o BPC Luas, o Amparo Social do INSS. São mais de meio milhão de pessoas que estão sendo chamadas para fazer a inscrição no Cad Único. Então, não é no INSS. O total, no entanto, de benefícios de Amparo Social, o BPC Luas, que serão revisados, pode chegar a 1 milhão e 250 mil pessoas, conforme informações do Ministério da Previdência Social, que é gestor do BPC. Vocês estão vendo que o BPC não é do Ministério da Previdência, ele não é do INSS. Ele é do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, Ministério do Desenvolvimento Social, então, gestor do BPC, o INSS é utilizado apenas para pagar. Então, essa fase, são mais de meio milhão de pessoas, até o final do ano, 1 milhão e 250 mil, não é no INSS. Então, em um outro momento, serão chamados os beneficiários que não atualizaram o Cad Único, não tem atualização cadastral, há mais de 4 anos, exatamente, também serão chamados os que tiverem com renda familiar superior ao critério exigido. Então, todos esses passarão, primeiro, por uma checagem de dados para que, o que tiver o início aí, com alguma irregularidade, esses sim, aqueles que forem constatados como sendo irregular, por exemplo, suspeita de que está recebendo benefícios de forma criminosa, criminosa, irregular, esses serão chamados ao INSS, mas não para fazer perícia médica, mas sim para apresentar toda a documentação que deu a origem ao benefício e que continua tendo direito ao benefício. Então, agora, pessoas para atualizar, ou melhor, para fazer o cadastro, na sequência, para pessoas para atualizar, somente depois, pessoas que, no caso, têm renda superior ao limite estabelecido, tudo isso até o final do ano no BPC LOS, lá no Cadastro Único, na Assistência Social, no CRAS. No mais, todos passarão primeiro para uma checagem de dados. Aqueles com indício de irregularidade podem estar recebendo benefícios de uma forma criminosa, serão chamados ao INSS para apresentar documentos. Nós vamos falar sobre esse chamado do INSS daqui a pouquinho, vamos lá. Então, como fazer essa atualização para quem está no Cadastro Único do Governo Federal? Todo mundo tem que ir lá no CRAS? Não. As pessoas devem se dirigir ao CRAS da cidade se estiverem nessa lista de chamada. Não vai ser todo mundo de uma só vez, talvez vocês não estejam nessa lista agora, talvez estejam no próximo mês, em outubro ou novembro, o que seja. Vamos lá. Os beneficiários, aqueles que recebem pagamento do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, conhecido popularmente como LOAS, que não tem inscrição no Cadastro Único, Cadastro Único do Governo Federal para pessoas de baixa renda, estão recebendo avisos desde 1º de agosto, estão completados um mês, para que façam o seu cadastro no Centro de Referência de Assistência Social na sua cidade. Então, quem não tem o cadastro, está sendo chamado para fazer. Não é preciso ir até a assistência social, até o Centro de Referência de Assistência Social, até o CRAS, se você não for notificado. Não é necessário que as pessoas tenham uma corrida louca, desesperada, até a assistência social. Porque está dividido em lotes. Os lotes de revisão serão atualizados constantemente e podem ser consultados na hora que você quiser, pelo site ou aplicativo Meu INSS. Não é preciso digitar a senha e nem fazer login do GovBR para ter acesso, pois tem lá um enderecinho, um ícone, um endereço, logo na página inicial ou para que tenha o aplicativo instalado do Meu INSS. Está disponível logo na tela inicial. Assim que você entrou no Meu site, o aplicativo lá no Meu INSS, para quem não tem instalado, tem esse aplicativo Meu INSS, você encontra na sua loja de aplicativos. Você clicou nele, entrou, o que vai acontecer? Apenas você vai ver que logo no início vai estar lá revisão do BPC. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui a luz está meio estourada. Revisão do BPC. Está vendo aqui? Basta você clicar aqui na revisão do BPC, vai abrir uma telinha aqui onde você vai colocar o número do seu CPF e vai clicar em consultar. Simples assim. Colocou o número do CPF, consultar e ali já vai estar falando. Vou colocar aqui o meu. Como eu não tenho o BPC, vou mandar consultar. Olha lá. Vai aparecer a informação que você tem que fazer ou não. Aqui apareceu para mim. O CPF informado não está na lista de revisão do benefício de prestação continuada do BPC no momento. Consulte em um novo. Consulte de novo em 30 dias para confirmar caso o seu cadastro tenha mais de dois anos da atualização procure o CRAS ou o posto de atendimento do Cade Único na sua cidade. Então, essa informação vai aparecer se você não tiver sendo chamado falando aqui para você consultar o mês que vem. Então, agora em setembro faça a consulta novamente e se não tiver faça em outubro, faça em novembro, faça até dezembro. Vai fazendo. Então, vocês viram aí é simples. Vou clicar em voltar aqui você vai apenas colocar o número do seu CPF nessa tela e clicar em consultar e você vai saber se você está no pente fino do BPC Luas. Então, não é necessário ir ao INSS os lotes de revisão estão atualizados constantemente e podem ser consultados pelo aplicativo meu INSS não precisa de login e senha eu mostrei para vocês porque tem um ícone lá revisão de BPC está disponível na tela principal basta digitar o CPF que o aviso confirmando ou negando se o seu nome está nesse lote que vai aparecer. Então, pode notar agora pode estar no outro meu nome não está porque eu não tenho BPC então, não preciso passar. Mas serve para auxílio doença? Não, não serve para auxílio doença já vou explicar para vocês então, quem recebe o chamado de INSS no caso as pessoas que tem o benefício de auxílio doença que é um benefício por incapacidade temporário a situação é outra esses tem 30 dias para estar apresentando documentos pessoais entre os documentos exigidos estão identidade CPF filaudos médicos se tiver receitas de medicação de uso contínuo que tenham a ver com o seu problema de saúde incapacitante o agendamento da perícia médica pode ser feito pelo site o aplicativo 1000SS e ainda pela central de número 135 então vamos lá BPC Loas PCD BPC Loas para pessoas por incapacidade perícia médica vai ser só em 2025 nesse ano se for encontrada irregularidade algo que esteja irregular esse benefício pode ser suspeito de que é uma fraude também tem que agendar no INSS para levar a documentação até a documentação médica tudo que deu origem ao benefício se for por idade por idade por doença vai também agora mais uma vez auxílio doença é diferente nesse primeiro momento as pessoas que estavam recebendo auxílio doença quando faltavam 15 dias para acabar o benefício achavam que não tem condições de voltar ao trabalho tem documentação médica que comprova isso agendava a perícia médica era automático a partir de agora está no pente fino essas pessoas elas vão passar ali no pente fino e vão ter o que? elas vão ter a sua perícia médica agendada elas vão ter uma perícia médica agendada essa é a situação que nós temos nesse momento então receber o chamado de INSS tem 30 dias para estar agendando quem recebe o auxílio doença e quem recebeu o chamado INSS por irregularidade do BPC Loas tem também que agendar 30 dias para levar a documentação o agendamento pode ser feito pelo telefone de número 135 para quem tem dificuldade de usar o meu INSS agora o que acontece se o beneficiário não atualizar o cadastro tá se o beneficiário for avisado pelo INSS e não atualizar o cadastro no CRAS quem recebe BPC Loas o pagamento será bloqueado em 30 dias a contar do envio da notificação o beneficiário poderá atualizar a inclusão ou atualização do cadastro único até o final desse prazo de suspensão sem que haja prejuízo do pagamento no entanto se o beneficiário ou beneficiário quem recebe o benefício ele poderá solicitar ao INSS a reativação do benefício isso caso tenha realizado a inscrição ou atualização no Cade Único até o final do prazo de suspensão o cidadão poderá entrar com recurso para contestar a decisão dada pelo INSS e um processo dentro do próprio INSS um processo administrativo então você recebe BPC Loas viu que está lá no Cade Único ou melhor que tem que ir lá no Cade Único atualizar ou fazer a inscrição não fez a partir do momento que você recebeu o aviso ou consultou você está ciente que foi chamado para o pente fino passado 30 dias eles vão suspender o seu pagamento aí você vai ter um prazo de mais 30 dias para estar atualizando se você não fizer isso você vai perder o seu pagamento se você fizer a atualização e não voltar a pagar basta você pedir para reativar eles vão reativar se eles disserem que você não tem mais direito você pode estar não aceitando essa decisão e fazendo um recurso dentro do próprio INSS eu aconselho que você busque nesse momento um advogado especialista para estudar o seu caso e se for aí se tiver a documentação positiva busque a correção do erro que foi cometido pelo INSS de cortar o seu pagamento mesmo você tendo direito aonde? na justiça o cadastro ele deve estar atualizado então as regras para o cadastro lá no INSS e Cade Único também vai mudar tá? a partir de agora conforme as regras recém publicadas foram publicadas agora no mês de agosto pelo governo federal aqueles que recebem o BPC LOS e não estão inscritos no Cadastro Único ou não atualizarem o cadastro no INSS nos últimos quatro anos terão que fazer a atualização de dados o prazo é de 45 dias para quem mora em cidades até 50 mil habitantes e de 90 dias para quem mora em cidades maiores então a partir desse mês setembro de 2024 para proteger a segurança dos usuários o cadastro os cadastros dos beneficiários irão incluir também o que? a biometria a identificação biométrica você vai ser no momento em que atualizar o seu Cadastro Único no momento que você atualizar o seu Cade Único ou mesmo o INSS você vai ser convidado para fazer o que? uma biometria então não se preocupe ah, mas eu não estou sendo chamado mas você que tem carteira de motorista tem título de eleitor já tem uma biometria registrada eles vão utilizar aquela biometria lá do Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral ou mesmo do Siretran do Detran Departamentos de Trânsito se for o caso agora quem não tem por exemplo menores de idade que tem os seus representantes serão chamados a atualizar para fazer essa biometria não tem que se preocupar a partir de setembro agora biometria para todos que recebem BPC Louros começa o cadastro vai ser feita essa atualização aí eu não preciso no INSS mas eu estou aqui há quatro anos sem atualizar o INSS esse é BPC Louros também vai ter que atualizar o cadastro aí é simples pelo site o aplicativo meu INSS sem sair de casa você pode estar atualizando as suas informações endereço telefone tá são informações simples que devem ser atualizadas tanto no cadastro único quanto no INSS não sabe fazer pelo meu INSS faz por telefone liga no telefone de número 135 ou vá até uma agência do INSS mais próxima o que eu quero trazer para vocês aqui e peço por favor você que já deixou aquele like aquele joinha da confiança compartilhe agora nas suas redes sociais vou tentar colocar na tela para vocês da maneira mais fácil possível aqui para prevenção em relação aos golpes o pessoal está aproveitando nesse momento infelizmente os criminosos o INSS está reforçando alguns cuidados para não cair em golpes ou dar informações de documentos para falsários que se dizem ser da previdência então em caso de ligação o número que vai aparecer na tela do seu celular ou no identificador de chamada é esse que está aqui na tela é o DDD11 identificador 11 não é mais DDD 2135 0135 lembrando esse telefone não recebe chamadas e nem mensagens não tem whatsapp nada disso tanto é que eles não recebem também mensagem SMS nem muito menos e-mail a única maneira de se comunicar com o INSS é pelo site ou aplicativo meu INSS ou pelo telefone de número 135 e é claro indo pessoalmente até a agência então se outro número aparecer foi diferente desse se a pessoa disser que é do INSS desligue imediatamente se você tiver alguma dúvida ligue para a central de número 135 que é o telefone oficial do INSS e confirme se foi mesmo o INSS que entrou em contato com você o INSS não vai pedir informações pessoais não vai pedir dados número do CPF e nem biometria facial para beneficiários do BPC Loas também não é preciso digitar a senha ou ter o login para ter acesso pois o ícone de revisão do BPC Loas como eu mostrei para vocês no telefone celular está disponível na tela principal basta digitar o CPF que o aviso confirmando ou negando se o teu nome está nesse lote para comparecer lá no Cadastro Único vai aparecer na sua tela então atualize tanto no INSS e se tiver chamando lá no Cadastro Único a boa notícia é não tem perícia médica para quem recebe BPC Loas por incapacidade nesse ano 2024 ficou para o ano que vem dá mais tempo para você conseguir documentação e também quem recebe BPC Loas e atualizou as suas informações nos últimos dois anos e não teve nenhuma mudança nesses últimos meses que mudanças são essas? passou a morar alguém na sua casa? morreu alguém? nasceu alguém? você mudou de endereço? mudou de telefone? alguém conseguiu emprego? ficou desempregado? conseguiu um benefício? qualquer mudança seja pessoal ou financeira que não tenha sido atualizada atualize essa questão atualize para não ser considerado como irregularidade ter que ir no INSS apresentar documentos agora se está tudo certo não mudou nada na sua casa e você atualizou nos últimos dois anos em 2024 você está livre do pente fino do INSS e se o benefício é por idade até em 2025 só lá em 2025 aqueles que recebem BPC Loas Amparo Social por deficiência vão ter que fazer perícia médica também haverá uma convocação então dito isso aposentados e pensionistas estão fora do pente fino do INSS não precisam se preocupar com nada é bom sempre estar atualizando as informações é claro junto ao INSS telefone, endereço para que eles mantenham o pagamento isso é sempre bom atualizar continuem fazendo a prova de vida também é necessário embora até 31 de dezembro de 2024 não possa haver nenhum tipo de bloqueio por falta de prova de vida é sempre bom estar atualizando no mais aposentados por invalidentes pensionistas inválidos pessoal que recebe auxílio acidente perícia médica pente fino só a partir de 2025 mais tempo para conquistar o seu direito através de documentação atualizada pessoal que recebe auxílio doença quem está fora do pente fino em 2024 quem tem data para acabar DCB data de cessação do benefício tem dia para acabar o benefício é claro que se você tiver a documentação médica que fala que você tem que ficar afastado pode estar agendando faltando 15 dias mas a perícia a partir de agora é obrigatória não foi dado início ainda para quem recebe auxílio doença seja pagamento por ordem da justiça pagamento judicial ou administrativo auxílio doença por invalidez pessoas que estão afastadas aí por exemplo desde 2020 2021 2022 2023 pessoas que estão há mais de um um ano seis meses sem fazer perícia médica não tem data para acabar devido a erros de administração do INSS erro de controle do INSS essas pessoas ainda não estão sendo chamadas mas elas vão começar agora com o provável fim da greve do INSS vão começar a receber as cartas em suas casas a mensagem lá no terminal eletrônico na hora de receber o seu dinheiro lá no banco no caixa eletrônico ou mensagem SMS ou telefone essas pessoas começam a receber esse tipo de aviso para estar agendando a perícia médica então vai sair o nome também então atualize as suas informações você quer receber auxílio doença confere essas suas informações de telefone endereço e-mail estão corretas lá no INSS para que eles possam avisar vocês e fiquem atentos ao extrato bancário quem tem um aplicativo ou site meu INSS fique atento vão começar as convocações até o final do ano e aqueles que não forem localizados vão ser chamados pelo diário oficial da União vai sair uma lista de nomes de quem vai fazer perícia médica do auxílio doença assim que for feita a primeira convocação do auxílio doença que ainda não houve para quem recebe benefício de auxílio doença há muito tempo sem perícia médica e não está prorrogando pedindo prorrogações então nesse primeiro momento só para quem está prorrogando essa lista de pessoas que recebem auxílio doença por invalidez começa em breve e eu vou trazer para vocês com exclusividade aqueles que não forem localizados porque o cadastro do INSS está desatualizado vão ser chamados pelo diário oficial da União pela publicação do governo federal que eu vou trazer para vocês o endereço completo para você consultar se o seu nome está na lista ainda não foi publicado porque ainda não foi dado início nós estamos aqui perto do fim da greve do INSS tem que ver a greve dos médicos peritos também você vai finalizar para que essas ações venham então pessoal do auxílio doença ainda não recebeu a carta em casa porque a medida ainda não foi tomada nesse momento não estão sendo convocados quem está fazendo ou melhor quem não fez a perícia há mais de um ano em seis meses vai ser em breve essa convocação aquele que já recebeu alguma convocação de BPC comenta aqui já fez a sua atualização compartilhe com as demais pessoas para mostrar que você você continua recebendo o seu pagamento e para quem recebe o auxílio doença pode haver uma segurança jurídica a mais uma excelente notícia você pode transformar o seu benefício que você tem essa insegurança vai cortar não vai não é um benefício permanente passando pelo pente fino você pode estar transformando isso em uma aposentadoria por invalidez dando ali uma confiança maior de que você vai ter o seu benefício mantido no mais vocês vão deixar suas dúvidas aqui eu vou atualizando vocês eu espero ter esclarecido algumas dúvidas as pessoas tem muitas dúvidas eu vou trazendo aos poucos os vídeos para tentar ajudar eu espero de coração ter ajudado compartilha não é inscrito não é inscrito já se inscreva aqui no canal daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo então aposentados e pensionistas do INSS não vão fazer pente fino em 2024 compartilha essa informação agora para poder tranquilizar as pessoas e se você tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários um forte abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau